E galera, chegou a nova atualização do Moto Willys 3D, que aparentemente implementou o modo online no jogo. Bom, a gente já já vai ver isso. Só que antes já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação pra você não perder as próximas atualizações aqui do Moto Willys 3D. E bom, não é bem aí o modo online, seria basicamente NPCs aí de moto, mano. A gente tem NPC de carro ali na rodovia e eles adicionaram NPCs de moto. Mas a gente vai conferir já já como é que funciona isso. Deixa eu pegar uma moto aqui, galera. Assim, eu não faço a mínima ideia em qual moto que eu vou tá pegando. Não precisa ser uma moto muito forte, né, até porque são NPCs e eles não vão sair correndo ali na rodovia. E mano, minhas motos tudo tá sem frente, que isso, cara. Ah, agora sim, ó. Eu vou pegar essa 160 mesmo e vocês podem ver que entrando aqui na seleção de mapas, né, vocês podem ver que a rua ali do grau, ela basicamente aqui, ó, tá com várias motos, galera. Sim, esses daqui são os NPCs, eles chamam no grau. Então, basicamente, se eu abrir aqui, vai spawnar aqui o NPC, ó. Ó, galera, olha isso, mano, já tá aparecendo o NPC... Mano, e os caras tá com a moto igual a minha? Que isso, cara? Você é louco, rapaziada? Mano, tem quatro NPCs aqui. Ah, realmente, ó, eles spawnaram a moto igual a minha. Deixa eu ver esses outros dois aqui, ó. Mano, os caras tá... Beleza, o cara caiu de moto, velho. Mas, aparentemente, ó, geral spawnou a moto aqui igual a minha. Eu não sei se é realmente assim, né, eu escolho uma moto e os NPCs aí vão aparecer com a moto parecida com a minha. Mas, cara, bem da hora isso daqui, hein. Olha só, mano, o outro caiu aqui também. Mano, que isso, cara? Eu vou lá do outro lado, mulher. Ó, ó, o cara vindo aqui no grau, rapaziada. Ó, 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 ó. Beleza, mano. Os caras tão tudo caindo aqui, velho. Ó, tão vindo ali de novo, hein. Ah, mano, caiu. Caramba, mano, eu acho que os caras não conseguem aqui, ó. Vim sem cair, cara. Eu acho que bugou aqui, galera, não é possível. Ó, caiu ali de novo. Mano, eles tão caindo basicamente aqui, ó, no mesmo lugar. Talvez isso daqui seja um bug ou não, ó. Beleza, sai da frente. Nossa, quase pegou, hein. Não sei se tem colisão, né, mas se tiver a gente evitou, cara. Ó, ó, ó. Mano, vai na grade. Nossa, foi na grade mesmo. Ó o outro ali, ó. Também foi na grade. Mano, era pra ele estar fazendo a curva aqui, né. Pelo que eu vi lá no vídeo do desenvolvedor... Mano, olha o outro, galera. Cara, caiu ali também. Pelo que eu vi no vídeo do desenvolvedor aqui do jogo, né. É, no vídeo dele, os NPCs estavam fazendo essa curva aqui e estavam voltando aqui no grau. O meu não ali, ó. Tá travado aqui, ó. Tá batendo na grade e voltando, galera. Isso daqui aparentemente é um bug. Vamos tentar reiniciar aqui, ó. Se eu cair na moto, vai reiniciar aqui os NPCs, ó. Vamos ver. Agora ficou até mais claro, ó. Reiniciou os NPCs. Ah, e agora eles tão com motos aqui diferentes, ó. Tá com um com moto diferente da outra, ó. Vamos chamar aqui no grau, ó. Olha lá, ó. Chamou também, rapaziada. Mano, vamos fazer o seguinte, ó. Vou até chamar o modo foto aqui pra gente ver, ó. Ah, eles tão bem lá pra frente. Vou tentar colar neles. Que aí eu chamo o modo foto pra gente tirar umas fotinhas junto aqui com eles, galera. Só pra ver como é que vai ficar mais ou menos. Olha só, rapaziada. Parei bem aqui do lado, ó. Olha isso, mano. Cara, dá pra fazer umas fotos bem loucas aqui agora no Moto Will, hein, mano. Galera, ah, beleza. Olha só a cena que eu peguei ali na frente. Os dois acabaram de bater com a moto, velho. Não é possível. Esse daqui provavelmente também vai bater, ó. Freiei. Olha lá, ó. Mano. Já era de se esperar. Nossa, tu pelei o boneco ainda. Tá meio bugado ainda, ó. Esse modo aqui de multiplayer, que não é multiplayer, né. É um multiplayer offline, no caso, o NPC. Tá bem da hora, galera, ó. Rapaziada chamando no grau. Só que eles só tão indo daquele lado ali, né. Tá caindo lá na frente e tá respawnando. No caso, era pra eles fazerem isso daqui, ó. Terminou o grau. Eles viram aqui, ó. E vai aqui pra outra reta. Aí chegou lá na frente. Acabou a reta, mano. Eles viram e volta pra reta de novo. Era pra tá acontecendo isso, né. Só que aparentemente tá bem bugado. Mas isso daqui, galera, deve ser corrigido nas próximas atualizações aqui do jogo. Não se preocupem com isso, beleza? Mas, cara, aqui tá da hora, tá, mano. Olha isso, mano. Olha só isso, cara. Chamar no grau aqui, ó. Parece até que é um multiplayer, mano. Imagina só quando eles adicionarem multiplayer aqui no Moto Willi, hein. Cara, vai ser simplesmente sensacional, galera. Vai ser simplesmente sensacional. Eu tô fazendo a moto dormir aqui, ó. Eu queria alcançar os caras e basicamente a moto dormiu, galera. Ah, olha o outro aqui, ó. Tava esperando ele pra acompanhar a gente aqui no grau, ó. É louco, mano. Chama muito, hein. Ó, a mãozinha no chão. Esquece, ó. Nossa, galera, ó. Eita, mano. Será que eles fazem manobra também? Ah, ele tá fazendo manobra ali, ó. Tá com o joelho no banco, essa manobra aqui, ó. Cadê, ó? Ih, caí, mano. Vamos aqui em primeiro agora. Vou deixar eles passarem aqui, ó. Ó, já tá chamando no grau. Será que eles só fazem... Ah, não, ó. Já ia falar. Será que eles só fazem a mesma manobra? O cara meteu a mão no chão ali, ó. Rapaziada, isso daqui tá muito da hora, ó. Chamar no grau aqui com a rapaziada, ó. Calma aí. Tem que chamar o modo foto aqui também. Olha isso, galera. Ah, esse daqui não tá chamando no grau. Muito top, mano. Nossa, caiu ali de novo. Eu acredito que esse modo aqui não deve funcionar nos outros mapas. Mas, de qualquer forma, eu vou entrar aqui, ó. Pra tá testando. E, realmente, galera, ó. Não spawnou nenhum NPC aqui. Possa ser que futuramente eles configurem os NPCs, né. Pra tá spawnando aqui também na rodovia. Que seria interessante, mano. Imagina, quatro motos aqui. Cinco motos com a gente, né. Fugindo da polícia aqui na rodovia, cara. Aí, ia ser muito da hora, mano. Ia ser muito da hora mesmo. Uma dúvida que eu tô é se vai ter física, né. Vamos ver se tem física aqui, ó. Aparentemente não, hein, galera, ó. Ah, não tem física, galera, ó. Atravessa o personagem ali, ó. Atravessa a moto. Mas, aquela hora que o personagem caiu da moto, eu consegui encostar nele com a moto, ó. Vamos ver quando chegar aqui na frente, ó. O cara vai cair. Ó, caiu. Ah, mano, foi muito rápido. Calma aí, ó. Olha lá, ó. Tem física o personagem. Só a moto que não. Só pra ter certeza, ó. Esse daqui também deve cair aqui, ó. Vamos ver. Beleza, o cara vai ficar batendo aqui toda hora, véi. Só porque não caiu. Ó, tá vindo mais um aqui no grau, ó. Caiu. Beleza. Ah, mano. Beleza. O cara voou lá do outro lado, cara. Nossa. É, e esses dois aqui bugou, mano. Tá com bastante bug ainda, mas isso daqui é coisa que vai ser corrigida aí em futuras atualizações, ó. Esse daqui, ó. Caiu. Ah lá, foi atropelado ainda. Nossa, mano. Bugou outra moto, ó. Olha só, viu, rapaziada. Tem física, mano. E aquela moto ali bugou na grade, ó. Beleza. Mas, no mais, é isso daí, galera. Não tem muito o que mostrar, né. Basicamente, eles só adicionaram esses NPCs aqui na Rua do Grau. E, basicamente, parece ser um multiplayer. Deve ser uma prévia aí, né, pro multiplayer que deve chegar futuramente no jogo. Eu acho que quando chegar o multiplayer, mano, não tem como. Moto Willy vai ser o melhor jogo de moto aí, pra celular, ó. Beleza, um cara caiu de moto e derrubou o outro ainda. Mas, enfim, rapaziada. No mais, é isso. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Não esqueça de ativar o sino de notificação. E caso você queira atualizar pra essa nova versão, eu vou deixar o link aí embaixo. No mais, é isso. Valeu, falou e... Ui!